Hey, censuradas! Não é novidade pra ninguém que o serviço de streaming da Amazon Prime tá cada vez mais queridinho pelo público, né? Por isso eu já dei várias dicas de filmes lésbicos pra vocês assistirem por lá. E agora chegou a vez das séries. Neste vídeo eu vou te contar quais delas tem personagem em sapatão. Assim fica mais fácil escolher o que assistir. Começando por um seriado super premiado que é inédito aqui no canal. Ele se chama Sinfonia Insana ou Mozart in the Jungle. Ele foi inspirado no livro Mozart na Selva, Sexo, Drogas e Música Clássica. No drama com episódios de meia hora, podemos acompanhar os bastidores da vida de músicos clássicos mostrando a parte mais selvagem daquela imagem elegante que a gente tá acostumada a ver. Sexo, drogas, ambição, amor, dinheiro e música clássica. Ilustram que o que acontece por trás das cortinas, na sinfonia, pode ser tão cativante quanto o que a gente vê no palco. O casal lésbico vai surgir na segunda temporada, quando a violoncialista Cíntia e a advogada Nina se conhecem e logo começam a se relacionar. Claro que eu não vou sair dando spoiler aqui, né? Então vão lá assistir e depois voltem aqui pra me contar o que vocês acharam. Pra quem gosta de séries longas, Mozart in the Jungle tem várias temporadas pra vocês aproveitarem. Música 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 A próxima dica também é exclusiva da Prime Video. Música Além disso, eu também nunca comentei sobre ela aqui. O nome é Transparent e se passa na famosa Los Angeles. Nessa comédia dramática, uma família que tem sérios problemas com estipular e respeitar limites tem seu passado e futuro desvendados quando algo dramático faz com que os segredos de todos sejam revelados. O maior foco da série é abordar a questão trans, inclusive eles se preocuparam bastante em contratar atores e atrizes transexuais. Mas é claro que o nosso casal sapatão não ia ficar de fora, né? Uma das filhas da protagonista é bissexual e vai ter um relacionamento lésbico. Música Música Para finalizar, temos uma série bem interessante. lançada em 2019 com o nome de 4 More Shots, Please. Na comédia romântica, que também tem a sua parcela de drama, quatro amigas de esferas diferentes da vida tem que lidar com seus relacionamentos e conflitos, envolvendo vida profissional, anseios e ambições na Índia moderna. Andiana é uma mãe solteira que não faz sexo há quatro anos. Damni é uma mulher super ambiciosa e bem-sucedida, que espera ansiosamente que seus sonhos se tornem realidade. Jaumang é uma bissexual à procura de aventuras. E Cid é uma virgem odiada pela mãe. E aí, gostaram da história? Para fechar com chave de ouro, parece que essa é a primeira série totalmente protagonizada por mulheres da Amazon Prime Video. Bom, essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para eu saber que você quer mais vidas como esse, tá bom? Mas, claro, que para não perder nenhuma novidade, você precisa se inscrever aqui no canal Censuradas e ativar o sininho de notificações. Antes de ir embora, me conta aqui nos comentários se você já viu alguma dessas séries ou se tem mais alguma dica de seriado lésbico ou com personagem lésbico para assistir na Amazon Prime. Bom, agora eu vou terminar esse vídeo, mas você pode sim continuar me acompanhando. É só me seguir no Instagram que está aqui na tela ou se inscrever no meu outro canal, que é o VicFakine Atriz, e vai aparecer bem aqui no meio, tá bom? É isso, um beijo e até logo! Música Música Música